E as empresas do transporte coletivo de Joinville anunciaram quando o aumento da passagem entre vigor. Quem utiliza o ônibus vai sentir no bolso, sabe quando? A partir do dia 9 de setembro. O bilhete adquirido com antecedência vai custar R$ 4,50. Já a passagem embarcada sobe para R$ 4,90. É R$ 0,10 de diferença comparado com o valor que é praticado atualmente. Esse reajuste foi autorizado pela Prefeitura depois que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu que o preço da passagem deve ter como base a planilha de custos.